Mine Beans, tá na parada Mine Beans, chegou o bater e correr Mine Beans É só bater pra começar a correr, só não pode vacilar, sai da frente Mine Beans, são várias pistas pra montar, Radical, Super Curva e em U Tem dois desafios, aí vem o poderoso Mega Beans Depois de lançar, veja o seu Mine Beans correr pela pista e ganhar Bater e correr é da DTC, a marca da diversão